Let's go! Pururu! Sento Puruflow! Como é que é YouTube? Sejam muito bem-vindos, aqui é mais um vídeo. O meu nome é Rix e hoje, malta, hoje trago-vos aqui uma música do Diaw. A música chama-se Cazulo. Esta música já saiu no dia 21 de Outubro deste ano, mas eu ainda não tinha reagido a esta música. Eu ontem encontrei aqui esta música, apareceu-me aqui, então siga lá a ouvir. Bem, antes de passarmos para ouvir a música, meu mano, eu peço-te apenas que tu entres na descrição deste vídeo. Tens lá dois links, tens o link da minha Twitch e o link do meu Instagram. Segue-me lá que essas são as minhas redes sociais. Eu, inclusive, estou ao vivo agora enquanto faço este react. Portanto, bora lá. Ah, subscreve aqui também o canal, ativa o sininho das notificações e deixa aí um likezão fortíssimo, meu mano, se tu gostares do vídeo. Bem, vamos então ouvir o Diaw com Cazulo. Let's go. O que é que se passa? Posto eletricidade. Estou nesse Cazulo que me isola do mundo. Meu dia precisa da tua cor. Meu dia precisa da tua cor. Acho que já ouvi esta música, by the way. Um dia vais acordar a meio de efeito, a anestesia, olhar à volta e pedir para pararem com a cirurgia e mesmo que alguém diga é tarde para voltar atrás, gritam cada vez é de menos, aí é tarde demais. É quando tu deixas de amar, que tu deixas de amar. Tu me sentes em colher e a gente senta-se em calhar. Razões para não se colher, o que se escolher porque se calhar podem nunca vir a brotar os frutos que a gente plantar. Quem procura sempre o horizonte, nunca encontra porque ele é do contra. E afasta-se a cada passo dado. E eu sei dar trabalho, mas opção não tem outra que não seja replicar. Que se procura num sítio em que se está parado. Bora! Não se conseguiu sentir que se é onde se quer estar e que se está onde se quer ir falhar. O DL é um grande artista, pessoal. Eu acho que ele tem se esforçado muito. Ele lançou agora um álbum chamado Cabeça à Prémio. Deixa-me até ver se esta música não está no Cabeça à Prémio. Pois está, sim senhor. Pois está, sim senhor. Por isso é que este ritmo todo não me estava a parecer estranho. Pois é. Aqui o DL acho que fala num processo evolutivo. Portanto, quando uma pessoa está num casulo... Aliás, por exemplo, eu vou-te dar o exemplo de uma larva quando se está a transformar em borboleta, está num casulo, está a evoluir, está a transformar-se, não é? Está a passar aquele processo de mudança. Ora, bora lá continuar a ouvir. Eu estou curioso. Eu gosto muito dos planos que ele fez. Este vídeo não tinha... Esta música não tinha vídeo. Esta música não tinha vídeo, mas está com os planos muito engraçados. O que é isso? música bonita mano porra este dial mano o gajo tem um skill tem uma habilidade incrível pessoal se ainda não viram o dial lançou uma entrevista no canal TV Shellas com o Sam The Kid e com o Sir Scratch e com um bacana chamado Nuno ai opa eu não sei agora o nome do mano peço desculpa mas eu não sei mesmo o nome do mano agora assim de repente ele lançou lá uma entrevista o Sam The Kid lançou uma entrevista com o dial foi o três pancadas três pancadas com o dial portanto eu aconselho se ainda não viste vai lá explorar porque o dial fala muito acerca dele e é uma é um é um é um pedaço é um pedaço mas é muito fixe bem bora lá continuar vou continuando as voltas neste carro a santo sem saber onde ou quando é que vai parar eu trago um jardim de emoções à flor da pã dentro dos meus olhos o sabor do mar rostos e coroas no fundo os poços da minha cara distingo os desejos de quem passa dos de quem tem a posse da água e algos no deserto entre o que fujo eu quero há sempre um nazar que encontro de sorna na sorte nunca espero registro gestos poucos usos onde leio a leve olha as gastos têm muitos custos casa leia leis não há gastos com desgostos oucos quando derramo leite este momento tem uma escrita memar de Corman há dicas que uma pessoa não percebe logo assim à primeira que eu te digo para deixar algo digno aos outros enquanto eu rumo ao leite deixa comer o cardírio até já não fazer falta que assim talvez haja quem vir vazio que tens na alma e sempre que morte uma só presa as linhas da tua palma que há uma fome que não come na mesa da tua sala amor está muito bonita eu gosto muito destas paisagens que ele que ele utilizou acabam por ser imagens rura imagens não é rurais é rústicas imagens de edifícios antigos edifícios abandonados e ao mesmo tempo está lá um homem novo um homem o homem acaba por haver ali um um contraste entrou entre o o passado e o presente E aíQue nice mano Átomo Studio que nasce olha que gostei muito do vídeo eu já tinha reagido ao álbum do mas não tinha visto este vídeo, nem sabia que ele tinha lançado. Agora recentemente, por curiosidade, eu fui pesquisar a ver se o D.A.O. tinha lançado alguma música e ainda não tinha lançado, mas tinha lá esta música. Eu até pensei que fosse uma música nova, mas afinal esta é uma música daquelas que está no álbum apenas com um vídeo. Isto é uma cena muito fixe, isto é uma cena muito fixe. Eu gostei, eu gostei do vídeo, a música eu já tinha ouvido, mas gostei do vídeo. Está muito, muito, muito bonito. Gostei. Porra. Bem, gente, ficamos por aqui com o react, eu espero que tu tenhas gostado. Se gostaste deixa aí um likezão, fortíssimo meu mano, fortalece. Peço-te que subscrevas aí o canal e que ative o sininho das notificações. E é isso meu mano, eu vejo-te aí num próximo vídeo. Muito obrigado pela tua presença. Fui!